Diretor Nacional Política e Cooperação do Ministério do Saúde, Narcísio Fernandes, informa que está onde está em quarentena o Hotel Farol domingo, semana. Narcísio Hatete, cidadão que cumpre o período de quarentena em um hotel diferente, composto do Hotel Farol, o Hotel Farol, Colmera Ruan Nulo, The City Hotel Ruan Nulo, Hotel Novorizonde, Hotel Ruan Nulo Resincia, em etapa daruatnya. hoje em dia 12. O importante é ter disciplina para a prevenção e a higiene. A higiene é importante, porque a higiene continua a prevenção depois de sair da carantina. Depois de sair da carantina, o risco acontece quando a disciplina vai ter a prevenção. Erzinha Estela da Silva, que cumpre a quarentena e a Hotel Farol, orgulho do esforço do Governo União para a prevenção da surpresa da Covid-19 não conseguiram ter tratamento digno durante a quarentena. E a oportunidade é que a equipa de saúde nos faz certificado para a cidadã Sirenebe cumpriu na tempo quarentena, loron sanulo ressinhatnian, hodis saia nessa evidência catac, Sireneia sintomas trumas da Covid-19. Maibê tem que continuar mantém meio preventivo a Sirenebe Ministério de Saúde for saia na. Sidalia Fátima, Jaime dos Santos, GMN. Sireneia Fátima, Jaime dos Santos, GMN.